Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens é dia da gente ficar antenado, hein? Dessa vez é dia de saber absolutamente tudo sobre Nioh 2, game esse que faz parte dos jogos mais esperados de 2020 e que por sinal brevemente vai ser lançado, tá? Então bora ficar ligado porque aqui a gente vai saber sobre história, jogabilidade, quais plataformas realmente o jogo vai sair e muito mais. Lembrando que o seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, beleza? Então vem comigo porque o vídeo só tá começando e tem muita coisa bacana pra gente saber. Como de costume é bom que a gente saiba quando é que o jogo vai ser lançado e pra quais plataformas ele realmente vai chegar. Primeiramente, que Nioh 2 é um game que chega no dia 13 de março de 2020 e vai ter exclusividade no Playstation 4 somente até novembro desse mesmo ano, tá? Logo depois ele também vai ser disponibilizado pros donos do PC como a empresa comentou. Ou seja, infelizmente ele não vai ser lançado pra Nintendo Switch e nem pra Xbox One. E fiquem tranquilos, tá galera? Ele não vai ser adiado como outros jogos. A empresa mesmo disse que o jogo já tá pronto e totalmente preparado pra ser lançado na data prometida. Outro fato legal que a gente sempre comenta pra quem é mais aficionado, né? É sobre edições, que no caso do Nioh 2 vai contar somente com três delas. A edição Standard, a edição Especial e a edição Digital Deluxe. No caso da edição Standard, a Team Ninja vai te dar só o jogo e nada mais. Meio mão de vaca, né não? Eu também achei. No caso da edição Especial, o game vai contar com um passe de temporada do jogo, um livro contendo as artes de Nioh 2 e um estojo Steelbook. Já na edição Digital Deluxe, o game traz o mesmo passe de temporada. Armas da Horda Demoníaca, um tema especial pro Playstation 4, um conjunto de avatares da PSN e um Sudama Netsuki, que é um item de charme do jogo. Ao contrário do primeiro jogo, aqui o jogador vai precisar criar o seu próprio personagem. Assim, você pode escolher o seu próprio gênero e personalizar uma série de outras características cosméticas. Com base na versão beta recente, parece que o jogador vai poder também retocar a aparência do seu personagem a qualquer momento, mesmo depois de ter começado o jogo. E uma coisa bacana é que vai ser possível gerar um código compartilhável pra que outros jogadores possam usar a aparência do seu personagem caso eles queiram. O combate desse segundo título parece ser baseado no combate do primeiro jogo, mas expandindo as habilidades do personagem. A linhagem metade Yokai, exclusiva do seu personagem, oferece uma série de poderes sobrenaturais devastadores, como a capacidade de convocar demônios e até mesmo se transformar em um por um tempo limitado. Todas essas habilidades estão ligadas a desbloqueios em um extenso conjunto de árvores de habilidades. Nioh 2 não possui uma árvore ramificada, mas sim várias delas. Uma pra cada arma e uma pra cada estilo de jogo. Atualmente, o que se sabe é que vai existir quatro categorias principais de estilo de jogo que vão ser a ninja, a samurai, a home magic e uma nova chamada shiftling, que claro, você já imagina, né? Esse estilo shiftling se concentra em aumentar a potência e o poder das habilidades do Yokai. Em termos de tipo de armas, todas que tem no primeiro jogo também vai estar presente nesse, tá galera? Se vocês não lembram, é a espada de duas mãos, né? As espadas duplas, o machado, o kusarigama, a lança, a tonfa e o odashi. No entanto, nesse segundo jogo vai estar presente também duas novas armas, que vão ser a machadinha dupla e a sweet glaive, né? No caso da machadinha dupla, ela permite que o jogador faça ataques rápidos e pode diminuir rapidamente a distância do inimigo. Enquanto que no sweet glaive é essencialmente uma arma semelhante a que a gente vê em Bloodborne, né? Que pode ser usada de várias formas, cada uma com ataques diferentes. Como no seu antecessor, Nioh 2 se passa durante o período Sengoku da história japonesa, dessa vez no ano de 1555, ano cujo tá no auge da era de conflitos militares quase constantes e de agitação social. Sendo assim, Nioh 2 é uma sequência do primeiro jogo e dessa vez o jogador vai controlar um personagem cujo tem dois lados. Um lado é um filho de um humano e o outro é um yokai que, pra quem não sabe, é uma criatura sobrenatural do folclore japonês. E claro, né galera, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso não demorou muito pra que o personagem se envolvesse no conflito mais significativo que varre o Japão. Um resumo que descreve melhor a história aqui, galera, desse segundo jogo é o fato de que o jogador vai encontrar várias figuras da vida real, incluindo essas que vai aparecer na imagem pra vocês aí agora. Apesar de Nioh ser uma sequência, tem muita gente que acha que vamos poder jogar com William nesse segundo título e não é bem assim, tá galera? Afinal de contas, o primeiro Nioh acontece no ano de 1600, enquanto que nesse acontece no ano de 1555. Ou seja, o William nem tinha nascido, mano. O que vai acontecer aqui é que o game vai meio que usar a aparência do William pra você jogar. Pelo menos foi isso que eu entendi que a empresa quis passar, tá? Afinal de contas, os anos são totalmente diferentes e um outro detalhe bacana é que se o jogador salvar o game desde o primeiro jogo, ele vai receber um bônus que a Team Ninja não quis relatar. Mas essa parada de usar os mesmos benefícios que você tinha e carregar esse no segundo título, aí é uma parada desconhecida, pelo menos na minha opinião. Mas sim, vai existir sim um bônus que pelo menos a empresa disse que o jogador vai gostar muito. Durante uma entrevista recente, o produtor de Nioh 2 disse que o jogo vai ser semelhante ao primeiro em tamanho e quantidade de conteúdo. O número de missões principais é também semelhante ao do primeiro game e claro, isso depende de cada jogador, tá galera? Mas se você for um jogador que gosta de explorar e aproveitar bem o game, você vai zerar ele em aproximadamente umas 50 horas, claro, sem contar o conteúdo adicional que promete chegar no jogo. Ou seja, contando tudo, o jogo vai ter aproximadamente umas 60 horas de jogatinho. O mundo do primeiro jogo era um punhado de santuário e aldeias devastadas que não oferecia muita coisa em termos de visual pra deixar a gente impressionado. Pra você ter uma ideia, no primeiro jogo, galera, os demônios parecem que careciam de intriga, né mano? E eram frequentemente repetitivos no design. Agora no Nioh 2, a Teen Ninja mudou tudo isso. Ou seja, você vai se deparar com lugares incríveis e agora o jogador vai ser capaz de atravessar o reino demoníaco. Um outro detalhe é que agora vai existir também um maior elenco de inimigos horríveis, né mano? Pra gente poder trucidar. Como por exemplo, uma criatura sinistra que parece ser antropomórfica, né? Com uma mistura de cavalo e garras de gato. Enfim, é um negócio muito cabuloso que a gente vai se deparar com isso no jogo. Se você não sabe, o modo cooperativo também vai fazer parte de Nioh 2. E dessa vez, não só um, mas você pode ter dois amigos se juntando a você na jogatina. Já até imagino, mano, o tanto que vai ser louco. A pancadaria vai rolar solta. Por outro lado, já dá pra perceber que os inimigos aqui não vão ser tão fáceis quanto parece. Mas por enquanto, vamos nos contentar em não pensar nisso. Até que chegue o grande momento. Afinal de contas, você pode morrer centenas de vezes e em um momento ficar sem ter o que fazer a não ser chamar os amigos pra espancar aquele maldito demônio. O primeiro game foi bastante difícil e isso, lógico, não é ruim, né galera? E eu não sei se vocês lembram, mas lá a gente tinha o Blood Graves que simplesmente falando, eram um cadáver de outros jogadores controlados por inteligência artificial aparecendo no seu mundo e que por sinal você também podia desafiá-los. Agora no Nioh 2, teremos o Benevolent Graves que seria um tanto quanto mais benéfico comparado ao outro. Aqui no caso, galera, a gente usa um item que gera a cópia do nosso próprio personagem no mundo e isso então permite que outros jogadores que estiverem jogando online com a gente possam também gerar cópias de inteligência artificial de cada personagem deles por um curto período de tempo te ajudando no combate, certo? E a parte melhor de tudo isso é que todos os itens que suas cópias ou as cópias de outros jogadores ou até outros jogadores pegarem vai tudo pra você, te beneficiando e deixando as coisas um pouco mais fáceis, né? Comparado ao primeiro. Mas não pense que o jogo vai ser tranquilinho, tá? A intenção da Team Ninja é que o jogo seja muito, muito mais desafiador que o primeiro e pode apostar que vai ser. Enfim, galera, o que eu espero de Nioh 2 é basicamente o que eu sempre vi no primeiro jogo, né? Afinal de contas, o primeiro game já era muito da hora e uma coisa legal é que Nioh sempre me trouxe lembranças boas de Onimusha. Então não é tão difícil eu gostar desse tipo de jogo. Ainda mais sabendo que Nioh 2 agora vai contar com coisas novas, uma exploração mais rica e o melhor, novos monstrengos pra gente massacrar. Se você é fã de jogos como Dark Souls, Bloodborne ou até mesmo já jogou Onimusha e curtiu bastante como eu, sem dúvidas Nioh 2 é uma ótima opção pra ser adquirida, principalmente por ter boas horas de jogatina pra gente aproveitar. Então, na minha opinião, eu recomendo sim essa delícia, mas é aquilo, né galera? É sempre bom a gente esperar o lançamento, pelo menos pra ver como que tá a primeira vista do jogo e se realmente vale a pena investir mais ou menos em uns 200 conto, entendeu? Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, o like de vocês é e sempre será importante pro canal ser mais divulgado e mais espalhado pra galera ficar por dentro de detalhes importantes em muitos jogos como eu trago aqui pra vocês, beleza? Então antes de sair, se você também ainda não é inscrito, já se inscreve e o principal ativa o sininho pra sempre ser notificado sobre vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.